Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer placas cimentícias em casa e de um jeito simples você também vai aprender a colocar na parede formando esse lindo painel pra TV e o custo pra fazer aí na sua casa vai te surpreender então bora pro vídeo Vamos começar preparando a mistura para as placas eu acrescento 3 partes de areia e 1 parte de cimento e misturo bem em outra bacinha eu coloco 2 partes dessa mistura e mais uma parte de gesso e misturo novamente essa vai ser a forma que vamos usar hoje ela tem 30 por 30 centímetros e eu comprei no mercado livre por 30 reais nessa forma é necessário apoiar os 4 cantos dela pra não empenar a sua peça pra saber a medida de água vamos encher até 3 milímetros da borda despejamos essa água em outro recipiente e aqui deu 600 gramas se você não tiver balança pode usar um copo de medida o próximo passo é vir despejando a nossa mistura até começar a aparecer em cima da água imediatamente mexa tudo até ficar bem uniforme despeje na forma e venha tremendo ela esse EVA azul facilita muito pra tirar da forma gente se vocês puderem comprar com ele junto fica bem melhor quando a sua placa começar a esquentar já pode tirar da forma e olha só como é simples retira as rebarbas pra não te atrapalhar no assentamento depois e essa placa tem um desenho show de bola né ao todo eu vou usar 45 placas pra fazer esse painel aí e ele vai ter 1,50m de largura por 2,70m de altura como eu tinha outro trabalho aqui eu apliquei uma argamassa pra regularizar a superfície e agora como está seco eu tenho que umedecer a parede antes com as costas da desempenadeira dentada aplico a argamassa AC1 eu vou usar ao todo um saco pra fazer 4m² desse painel o saco de argamassa AC1 custa 12 reais espalhe a argamassa pra um carreiro por vez agora eu uso os dentes da desempenadeira umedeço a parte de trás das placas e então é só vir colocando aqui eu sei que meu piso está nivelado e eu vou começar com uma peça inteira embaixo e o recorte vai ficar pra cima quando tem alguma diferença de tamanho na peça eu uso um papelão pra acertar como não são placas exatas você vai ter que ir jogando da melhor forma que puder tá bom? esse é o primeiro vídeo de uma série show de bola que vamos fazer aqui na página nós vamos decorar por completo um apartamento de 42m² então se você tem alguma dúvida ou sugestão de decoração deixem aí nos comentários e cada trabalho também terá o valor dos materiais gastos e a metragem que foi feita então você vai ter uma base bem legal de qual ideia você pode aproveitar aí na sua casa chegando no teto é só medir o recorte meça peça por peça pra ficar bom esse trabalho é tão simples que com um serrote conseguimos cortar a nossa placa e bora começar o acabamento eu vou usar a smart resina pra dar aquele brilho e realçar as cores das placas cimentícias a primeira demão será bem absorvida pela placa mas da segunda demão em diante você vai gastar bem pouco depois de aplicar as duas demãos e esperar secar por um dia vamos reajuntar as nossas placas eu uso massa acrílica e pra chegar no tom da cor das placas aplico corante preto e misturo pra me ajudar no rejunte eu uso um chinelo cortado e olha só como é simples e por conta de termos aplicado a resina antes esse reajunte não vai manchar as placas com uma esponja úmida retire o excesso finalizando o nosso painel aplicamos mais uma demão de smart resina nesse painel eu gastei 450 ml de resina e está pronto o trabalho de hoje somando os materiais usados ele custou apenas 75 reais show de bola né então é isso espero que tenham gostado do vídeo de hoje fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você valeu tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri